NÃO QUE POR ELIMA MÚSICA NÃO QUE POR ELIMA NÃO QUE POR ELIMA SORDA DO CNN TÃO AS CARA Há DO CHILITÃO? CHILITÃO CHILITÃO AQUELES JAPONESES DEGRAÇADO É CM TÃO É CM TÃO Aqueles moleque lá daquele clã lá são demônios Só japonesinhos É, fi, é japonês Chineses, japonês não É mesmo, é mesmo tem um olho puxado pinto pequeno aí eu já não sei você tá dizendo que não vai falar que tu nunca viu um japonês beleza vamos lá sem afobação caralho 2 de 3 cara subiu agora subiu foi pra 5 uma granada b acho que é bem peguei o do a vou pegar o outro do a agora tem dois não é isso aí cara já eu sei que era vocês o meu varadão fundo a tá de lá sorte o fundo a cara tá dando as costas caralho ele não nem nem 53b fala nada não ciborgue vip é minha loja mk 53b em tomou da mesma coisa vai nas nossas costas a missão completa toma japonês de graça não vai 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 não vi foi mal tá que é o flash aí caralho na chão de novo aqui tem dois fundo a tá que é o flash aí caralho olha o som do ar bem valendo a sua atriz do capeta olha a bomba é um roxão olhando a pp e é smoke caiu a laçoate também 36 36 do barrinha quando a quando a quando a carneiro carneiro 30 olhando a gente ela pode olhar o show não fundo a não Não, não rushou ainda não. Agora entra bem aí, Lacoste. Vai rushar, vai rushar, Lacoste. Fundo A. Aí, ó. Tá diviso ele também. Missão falhada. Blacklist venceram. Me dá VIP aí, Lacoste. Na moral. Ok, mexam-se. Deixa eles... Ganhar. O importante é ganhar. Vai ser B. Granada de fumaça. 3 DHP, vai ser B. Tem dois aqui, fundo A. Vamos só. Quero que eu nem as costas. Olha lá, jogaram a bomba lá no A, vai ser A. Eu sei, calma. Um entrou B, um entrou B, um entrou B. Olha as costas aí, olha as costas aí do B. Eu vou pro A. C4. C4B. Meio tem, meio tá. Ah, caramba, velho. Dois fundo A. Na realidade eu vi um. O outro ainda deve tá. Tá meio. Um tá meio, e um fundo A. C4 tá aqui, caramba. C4 tá comigo. C4 tá aqui. C4 tá aqui. C4 tá aqui. M14 aqui, quer? Não, não. Ele tá de 9A, cara. 9A Jade. Tá varanda. Boa. Que bala. Só que o capacete japonêsinho, tá? Ele arrancou o meu. Eu não sei jogar cruzadinha não, velho. Cadê a C4? Cadê a C4? Pronto, mas é só ficar cruzado mesmo. Fica aí não, cara. Ah. Tá toda direita no rack. Não atira. Pera. Porta, 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 ô. Aí, ó. Caralho, meu Deus. Dois cegos. Dois cegos. Não, não. Não, não tira aí. Entregável. Caralho. Missão completa. Globo prescrição. 41, viado. Parei agora. Caralho, viada. A bala travou, mano. A bala travou. Beleza, vamo lá. Sem afobação. 9A. Olha o cara, meu Deus, mano. Eu não acredito que esse cara tá dizendo isso, não. Granada de fumaça. Não acredito que esse cara tá dizendo isso, não. Atacando o flash aí, caralho. Toma, fila da puta. Tem outro, funda. Granada de fumaça. 79, 79 do Marechalzinho. Olha a bomba, olha a bomba. Boa, boa. Tem outro, funda. Morri na bomba. Voltou pra base. É dele. É dele. Não, vai ruxar, vai ruxar. Carneiro. Carneiro. 79 dele, Pedro. É o que tá de... De comando, é? Tchetech. É, Tchetech. Não, ele tá de Fox, eu acho. Sei lá, Fox. Não, então não é esse, não. Tem um que tá de comando. Acho que é comando. É o Cia, sei lá. É o Yoko, é o Yoko, o Yoko. É o Yoko. É, é esse mesmo. Então, 79. É o Marechal, foi o que me matou. Fala. Deu a cara. Boa, Pedro. Boa. Olha a C4, tá lá. Alguém plantou a bomba. Não, não, tá, beijo. Passou, não. Passou, não. Tá no bomba ainda. O bomba e o casinha. Tá feio o flash aí, caralho. Porta. Vai no X, vai no X. Ele deve ter ido pro... É, vai dizer. Pro janela. Deu a volta. Que diabos foi que tu fez, mano? Tem que estar de nela. Tá aí, puxar nela. Missão falhada. Blacklist venceram? Não. Porra, cara. O fone tá podre em Paraguai. Dá um perder mesmo com essas bosta aí. Pega já caminhão, acorde. Vai com a... Granada de fumaça. Granada de fumaça. Tá querendo o flash aí, caralho. Tem B. Tem A também. Granada de fumaça. Olha a bomba! Fica no B aí, no VAC. Pra me fuder, né? Fundo A tem. A base deles também tem. Ninguém aqui não, tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não. Jogaram a bomba no meu pé, tá? Chuta, mano. Chuta de volta. Ainda foi bomba de gol ainda. 61, 61. Entro, entro. Quantos? Mais um, mais um. 2B. Boa. Tô indo aqui pela base deles. Agora eles tão jogando... Varanda. Varanda. Varanda? Adoro varanda. Olha lá, varanda invertida. Não sei jogar de M4. Nossa. Nossa. Ruxa, ela corte, ruxa, ela corte. Varanda invertida, ruxa, varanda invertida. Ah, 72 varanda. 72 varanda, cara. 72 varanda. Varanda invertida. Entra B, entrou B, entrou B. Cadê a C4? Missão completa. O Mino, os que venceram. Tô olhando, menino. Pra acessar a Royal aí. Ô, dá uma arma aí pra lá. Percei a M14, vai. Toma. Ok, mission C. C. Pode jogar de novinha, menino. Canada de fumaça. Aí. Olhando bem onde é o Fundo A, né? Tem aqui meio. Fundo A. Fundo A, vai ser. Canada de fumaça. B, não tem ninguém. Tem. 20, 20, 20. Tinha quantos lá? Fundo A, só um. Ajuda eu aqui, velho. Socorro. Tô indo, tô indo, bebê. Ah, cara, eu tirei. Correu, voltou, voltou. Nada. Voltou pra base. Nada cara, não tirei nada. Caralho, 27. Tirei 20. Ruxando, vai ruxar. Deu a cara. 53 HP. Deu a cara agora. Boa. Ei, tá, boa. Ali, o capote. Aí, o mito aí, do modo fantasma. E a bonada dele aí. Aí. Ufa, round de nossa, hein? Vai pra cima, mas ele tá de alto. Ah, ele fica meirão que não, JR, matou a costa. Esse cara é bom, hein? Uhum. Eu ainda lembro da época que o Lacoste usava hack. Nem Marechal era. Demorou, é nóis. Lembro dessa época. Deve, quantas costas aí no B? Não, é dentro do Bombe A, dentro do Bombe A. Ah, Bombe A. A bomba foi desativada com um sucesso. Tenta a santa, ele. Pedi o relato. Ok, mexam-se. Com um Fundo A. Com um Fundo A. Não trocou a pistola, não. Tá jogado na Funda, pia. Com um Varanda. O Varanda entrou não, né? Sei lá, não vi não. Acho que vai ser B, viu? Ele sempre dá uma cara logo no Fundo A. É B, mano. Eles colocaram o B aqui. Ah, cara. Errei. Não, 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 não. É B, mano. Pô, faz B, cara. B tem um B. Fixa aí, dentro do B. Ah? Mira aí, Leandro. Mira aí mesmo, Leandro. É, eu vou dar as costas pro do A. Tô muito. Onde? Meio. Eu vim do A. Tem um B aí, ó. Ah, mentira que eu errei, cara. Ah, muito levinho, tá vendo? Parece que brinquedo, né? É melhor que joga pra ela, não. Ela é muito ruim. Ela demora pra voltar. Essa aqui, essa aqui. Vamos jogar com a tática, hein? Cadê? Tá doido, é dois milímetros. Granada de fumaça. Flashão. Ah, acho que... É B, cara. É A, dois. Tem dois A. Tem dois B, eu acho. Atacando o Flash aí, cara. Granada de fumaça. A bomba tá aqui no chão. Eita. Missão completa. O cara... O cara pegou o corte e não matou o Lenovo. Foi ruim, viu? Tu viu aí? Ok, mission sim. Pode falar. Granada de fumaça. Atacando o Flash aí, caralho. 85, meu. 85. Só morre, hein? Morre com o capacete do cara aí. Só morre. Tem um B. Tem um B. Tem um B, Pedro. Tem um B, Pedro. Onde? 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 B. Tudo? É, ó. Eu vi um... Ó o Silvio. Embaixo, Pedro. Eita, Pedro. Olha lá, Leandro, olha lá, Leandro. Onde, cara? Aí... Olá, 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 olá. Só botou a vida, Pedro. Onde? C4, fundo. A bomba tá aqui no chão. Fundo a C4? Uhum. Então eu vou pelas costas aqui. Pode? Pode. Pode ir lá do outro lado, Pedro. O Leandro tá olhando lá. Marca os dois lá, filho. Sabe qual é o cara? Carneiro, carneiro, carneiro. Carneiro, carneiro. A C4 tá perto da base aqui, nossa. Perda da base, ó. Perda da... Três caixas. Tá voltando aqui pra mim, ó. Tá voltando. Missão completa. Globo 1, eles que venceram. Capare... 300 Mega. A tua é 30? Foi isso, que a dele é King 3. É 350 Mega. Malu, cara. Ele mora em São Paulo, filho. É não, mano. Eu moro aqui, no interior do Ceará. Esse meu nome é que era 10 Mega, né? Que bom é 7? Aí é que horas? É 7 horas da manhã, né? Aqui ainda é 8 e meio. Calango frito. Já comeu calango frito, Leandro? Ainda não, ó, cara. Eu frito ele na painelicono. Bonzão, Leandro. Beleza, vamo lá. Granada de fumaça. Gente, tem cara aqui. Tem um albano no meio. Tem um albano no meio. Tem um albano no meio. Onde, onde? Meio. Eita. Ah, cê é louco, Leandro. Carneiro. Carneiro não. Bombeado. Ah, tá. Legal. Carneiro bombeado. Quase acerta, hein. Onde o cara tá? Cadê o cara, cadê o cara? Meio. Leandro, aí embaixo, Leandro. Atenção completa. Blacklist 3. Acertei. Claro que acertei. Só na bexiga. Tirei nada, não. Tirei nada. Não sei que tu não tirou nada. Beleza, vamo lá. Granada de fumaça. Beleza, vamo lá. Acertou no peito dele de águia. Granada de fumaça. Vamos lá, meu. Olha a bomba. Olha a bomba. Ah, dá varanda. Caralho, meu. Entrou, corte, Leandro, corte, Leandro, corte, Leandro, corte, Leandro. Tô com dois, ó. Agora é de fumaça. Ai, vim. Opa, mano. Eu. 93, caralho. Caralho. Eita porra, eita porra. Dá os dois com bloco. Os dois com bloco. 86 mil. Pegadinho. Pego, viado. Tá na ch... do Pira. Meio aqui? Eita, e acertando? Eita. Tem um aqui. É o Pedro, né? Caralho. Caralho, vim. Não tá no peito. Não tá no peito. Não tá no peito, Pedro. Não tá no peito. Vai começar a briga de cego, gente. Não tá no peito, vai pro fundo, lá, pra tu ganhar. Ah, acredito em tu, fazer. Tá pelo flash, é? Que aí, caralho. Com um pezinho. A bomba se encontra na área A. Aí, dá cara, dá cara, dá cara. Ai, da população. Nossa... Quer ver? Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Que merda foi? Tá difusando Difusando Ah não cara, tem calma Deixa o cara nervoso A bomba foi desativada com sucesso Chegou na lateral cara, da madeira Deve ter pego só de lado Ah cara, deixou tonto cara Beleza, vamo lá Granada de fumaça Granada de fumaça Olha a porta do velho Já caiu o ponto já User joined your channel Vai, vai, toma ele vivo ai O tamanho do Yuri ai É o Yuri né cara Meu deus carro, chega Chega fazendo ving A bomba se encontra Na área B Ele vai em costas Vai em costas Olha as costas Olha as costas Tem um corta Socorro velho 53 do Yama 53 do Yama Do Yama Tirou do Yama 24 24 24 24 24 24 24 Ah, vai tomando um banho, cara. Aprende, é só uma bala. Tá tudo aí, aí, aí mesmo. Uma balinha, ó caralho. 36, cara. Aí, esses japoneses são desgraçados, cara. Tão doente, cara. Tá 8x4, tá um ganho.